Tudo bem, chaps, vamos pegar de cima e tentar desligar a base no meio, ok? Sem dúvida. Um, dois, três, quatro. Fala com o Delzinho. Meu, depois do eu adoro, eu me amarro. Não, o que que é isso? Eu não conheço isso. Esse microfone tá baixo, eu não tô tendo muito retorno aqui, Del. Cuida de mim, Del. Isso. Aí, ó. Aí, agora chegou. Tá vendo? É o meu que não tá chegando, cara. É o nó. Ô, Luizão. Deixa eu falar do set rapidinho. Vai, vamos lá, vamos lá. Fechei aqui com o Sandy B. Eu toquei umas coisas aqui que... Hoje eu fiz um set pra mim, tá? Pessoal que curtiu. Obrigado, abri com... Você vai tomar conta do negócio e sai daqui, bicho. Não, caramba. Abri com o DJ Tragic Stomp. Aí o pessoal falou, é funk? Não, gente. É DJ Tragic. Toquei o La Bala, Feel So Good. Natalia, Morty of My Love. Tivemos o... A música da Timbalada, né? A Timbalada é boreal. Tick and Sea Overland, né? Uma hora dessa eu não consigo mais ver nada. CJ Bollett, Sugar Sweater. Essa música é demais. Tocou a Química dos Irmãos, Chemical Brothers. Chemical Brothers, Ray Boy Regal. Tivemos também o Double 99. É... E aí foi. Tivemos o Daft Punk. Daft Punk, meu. Sensacional. Sensacional. Fez chorar. House Heroes, Magic Orgams. E fechei com o Sandibi. É... Demais. Show de bola. Luizão, brigadão, tá, velho? Olha, galera. Hoje é aniversário do Fabito, tá? São 35 anos do nosso nobre amigo. Não sei que você ia falar 35 anos de carreira que é de jogar pra fora agora. 35 anos, né? Logicamente que são 30 de carreira, né? 30, 30. Comecei com 5 lá, assim, ó. Isso. 20 e 20. Tá? E todo mundo mente a idade aqui, mas beleza, né, filho? A gente continua por aqui e vamos que vamos, né, meu? Não, mas eu sou 3.5 mesmo. Sou de 79, viu, Del? É... Tomando o microfone do Carlinhos. Boa noite a todo mundo que tá conectado aí. É... Ó... Mandando parabéns pra você. O Luiz, o Luiz. A Simone Nobre. Deixa eu ver quem mais. O Denis. Valeu, Denis! O Denis, quem mais? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Bom... Rapaz, tem tanta gente aqui, bicho, que eu tô me perdendo. Eu tô vendo aqui que o Del tá meio perdido. Não, não, não dá. 4 Facebook aqui, 8 Twitch. Acabou no curte, hein, Del? Tá triste. Ó, o Ale Maragno, o Luiz Alberto. Ó, o Ale Maragno, um abraço pra você. Você vai voltar aqui, viu? DJ Alex Jundiaí, o Denis. Alex, um abraço, Denis. E toda a galera do Facebook tá conectada, do Twitter. Sem palavras. Brigadão mesmo. De coração. Esse é o Joel, o menino dos olhos verdes, né, que breve, breve, ele aparece aqui perante as câmeras, né? Bom... E como havia prometido... Como havia prometido, né, então vamos mostrar o que de fato tem embaixo desse boné. É... É careca, pô. Eu sou careca, caramba. Então vamos mostrar isso aí, tá? Quem sabe... Olha o Del, que maldade. Não, Del, não joga em cima, Del. Quem sabe faz ao vivo, tá? Então a gente mostra direitinho como é que é a situação, ó. Eu sou o cara, arrugacinho. Carecão mesmo. Esse é o cara, você entendeu? São 35 anos aí, esse é o Fabito. E caiu rápido, viu? Mas é melhor a gente colocar, né? Eu tava com 30 anos, tinha topete, aí você faz aquela brinca... Tinha... Eu tava com 30 anos, tinha topete. Aí fiz uma aposta, perdi, os caras... Tem que rapar careca. Rapou. Nunca mais voltou. Tinha moitinha aqui, ó. É que nem falar. Aqui corta, né? Tudo. Não, 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 não. Tudo não torna. É lá. É lá. Então eu ia falar uma coisa que... É lá. Eu ia falar e cortar, então... Não. É lá que corta, a gente... Deixa eu falar, carinho. Deixa eu colocar o boné de volta, pô. Já viram, ó. Agora eu não tiro mais o boné, viu? Só no próximo aniversário. Esse é o Fabito. Vocês vão ter que me aguentar. Ele teve o dom. Ele teve o dom. Bom, hoje é aniversário do cara, tem mais meia hora aí pra ele tocar aí. Isso, agora essa próxima meia hora, quem tiver conectado aí, eu vou fazer um back to back com o Christian, certo? Vai ser um happy birthday. Depois eu vou postar no Face aí, pra galera curtir. Vai pro YouTube. E vamos fazer mais meia horinha aí. Sempre com muito profissionalismo, toda rapaziada aqui dentro, tá? Com certeza, lógico. Ó, nós tomamos um leite, mas esse leitinho aqui é só pra dar um pãs. Não, é que não tem como, né, filho? Não existe um DJ que não... Não tem jeito. A não ser que o DJ esteja doente, senão não tem condição, né, filho? É, o Grama Cernay hoje não bebeu porque ele estava meio que... E aí, filho? Sumiu o negócio daqui? Deixa eu mexer aqui no... Deu bug no negócio aí. E não tomou? Não tomou um negocinho? Não, não tomou. Ficou, 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 ficou. Mas mandou muito. Eu tava acompanhando. Mandou muito bem aí, Grama Cernay. Meu, sensacional. Ele tá conectado aí. Meu, show de bola. Valeu mesmo aí. Tá? Um abraço, amigo Ale Maragno. Ale Maragno, você vai voltar aqui pra fazer uma festa com nós, hein? Vamos fazer aquele ao E. Não some. É um cara que... Eu tiro o chapéu. Não, Ale Maragno sensacional. Ale Maragno é sem palavras, meu. Dando toque pra toda rapaziada que no próximo dia 10 a gente faz aquela super festa lá no Mavabar. Tá? Lá na rua Airi número 16. Tem o DJ Fabio Sam por lá. Já tô até vendo, viu? Isso. Vou comemorar o aniversário. É lá. É lá, meu amigo. É lá. Tá? Casa cheia com certeza. Se você ainda não colocou o seu nome na lista VIP, é só entrar em contato aqui com o Delzinho no live chat. Tá? Adquira já o seu nome na lista. Adquira já o seu nome na lista. É lindo, né, meu? Nossa. Já coloque já o seu nome na lista VIP aí pra você continuar super festa no Vasco. O cara tá me beijando aqui. É brincadeira, meu. Calilso é fogo, viu, Calilso? É o perfume. É o perfume. É o perfume. Tá cheiroso mesmo, viu, cara? A gente continua por aqui então. Tem a próxima meia hora aí o Back to Back, Christian Pinheiro e Fábio Sam. Beleza? Fazer o Happy Bird agora, hein? Esse é o canal DJ. O som que você vê. Valeu. Continua conectado, hein?